Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Diogo Fukuda, tudo jóia? Começando mais um vídeo aqui, especial na Praça Brasil-Japão, que é um lugar da cidade onde eu faço medicina, um lugar muito bonito, muito conveniente para a gente gravar um vídeo rapidinho, e quero dar alguns recados antes da gente começar o vídeo de hoje. Que é o seguinte, eu andei refletindo recentemente que esse negócio de internet é uma faca de dois gumes, né? Porque a internet pode ser tanto positiva quanto negativa, até mesmo destruir as suas chances de aprovação ou de ter sucesso em algum projeto. Isso porque com o advento da internet o jogo mudou. Antigamente as pessoas tinham que fazer muito esforço para caçar a informação, porque informações de valor eram escassas antigamente. Hoje em dia é o contrário, hoje tem tanta informação que você não tem que caçar. A informação simplesmente vem até você, através de e-mails, através de mensagens no Facebook, no WhatsApp, posts no Instagram, patrocinados pelo Facebook, etc. Você tem que filtrar as informações que chegam até você. E você, cara, tem que ser meio chato para determinar se um conteúdo específico vale ou não a pena ser seguido. Por exemplo, o que eu avalio geralmente quando eu vejo algum conteúdo na internet? Primeiro eu avalio a credibilidade que a pessoa tem. E isso implica em analisar diversos fatores. Por exemplo, você tem que considerar se a pessoa é íntegra, se ela tem experiência no assunto, se ela já está há bastante tempo tendo consistência, ou seja, tendo resultados sólidos e concretos com o método que ela utiliza de preferência por 8, 7 anos. Tipo eu, que o método de redação que eu ensino é válido desde a época que eu presto vestibular. E olha que eu tenho 8 anos de experiência com vestibulares, fazendo quase 9, sendo bem sincero. Porque agora eu estou com 25, comecei a me preparar para o vestibular com 15 anos. Então, eu acho que eu errei as contas. Vai fazer, na verdade, uns 10 anos de experiência com vestibular, provavelmente. E, então, cara, você tem que analisar também o lugar que a pessoa está. Ou seja, a pessoa passou em medicina em que faculdade? Numa instituição pública ou privada? Não estou aqui querendo criar polêmica ou criando alguma espécie de rivalidade dizendo que uma é melhor que a outra. Não é essa a intenção do vídeo. A intenção é alertar vocês que é muito importante que vocês só prestem atenção, deem importância a pessoas que chegaram no lugar que você quer chegar. Você quer passar em medicina? Cara, siga pessoas que passaram em medicina em vestibulares concorridos. Não vai seguir uma galera que passou em medicina, com todo o respeito do mundo, em vestibulares fáceis. Que acabam não sendo o objetivo do pessoal que procura vídeos na internet para se motivar ou que estão em busca de conteúdo de valor para enfrentar essa jornada difícil. Porque o que eu vejo muito na internet hoje em dia é o chamado empreendedor de palco. Ou melhor, professor de palco. É aquele que ensina, aquele que sabe falar bem, tem eloquência, tem dicção boa, tem uma comunicação excelente, mas não tem resultados sólidos. Isso acaba sendo meio que hipocrisia, porque a pessoa ensina a passar em medicina, passar no vestibular, ganhar dinheiro na internet fazendo qualquer coisa. Sendo que a pessoa não conseguiu fazer isso de fato, entendeu? Então, fica aí o recado e bora para a aula. Bom, na aula de hoje eu vou dar aula ao ar livre. Depois de uma rotina cansativa, acabei de voltar do meu dia a dia na medicina. Hoje eu vou basicamente evoluir pacientes que estão internados na enfermaria. Ou seja, examinar, ver como o paciente está progredindo durante a internação, além de estudar conteúdos diversos, né? Desde pneumonia, meningite, insuficiência cardíaca, até sepsis de foco cutâneo, de foco ósseo. Então, literalmente, estou estudando da cabeça aos pés. O corpo humano inteiro. Não está sendo nada fácil. Ontem, por exemplo, eu estudei doenças do rim, eu estudei um pouco de cetoacidose diabética, que é uma emergência que pode acontecer em diabetes descompensado. No caso, eu estava estudando mais especificamente o que pode acontecer em crianças com diabetes tipo 1. E hoje estou pensando em estudar insuficiência cardíaca, convulsão. E se der tempo, eu estudo um pouco de infecções neonatais, infecções de recém-nascidos. Uma rotina muito louca, mas está sendo muito prazerosa. Eu sinto que estou evoluindo a cada dia que passa e pegando maior maturidade, mais experiência, mais praticidade em conduzir os casos. Porque antes, quando você estava no comecinho, você meio que fazia as coisas meio que travado, sabe? Porque você não tinha tanta experiência, não tinha tanta prática. Agora, nessa altura do campeonato, a gente aprende a fazer as coisas com mais desenvoltura, mais jogo de cintura, mais naturalidade, digamos assim. Beleza? Bom, chega de conversa fiada. Vamos conversar com a aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou falar sobre ideia e figura. O que significa ideia e figura, galera? Bom, em redação, basicamente, ideia significa, cara, aquilo que você está pensando mesmo. É a ideia propriamente dita. Por exemplo, você quer falar que o altruísmo, ele está relacionado com o pensamento de longo prazo. Isso é uma ideia. E o que é figura? Figura é basicamente um fato da realidade que prova que a sua ideia é válida, é verdadeira. Ou seja, que pode ser aplicado na prática. Figura é mais ou menos o que os caras do jornal fazem. Eles narram o fato. Os caras do jornal, eles geralmente apresentam alguma coisa que aconteceu, algum evento importante, algum evento marcante, e eles vão falando em detalhes sobre esse tal acontecimento. A figura é isso. E geralmente é isso que eu faço nas minhas redações. Para você ter ideia, a figura é tão importante que geralmente eu reservo duas linhas para escrever a minha ideia e umas seis linhas para escrever a figura. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que, por exemplo, vai prestar ENEM, que é um estilo diferente do meu. O meu estilo é para vestibulares tradicionais, FUVEST, BUNESP, FGV, ITA, etc. Para o ENEM, o pessoal está acostumado a escrever bastante sobre a ideia que você quer expressar e dá só um exemplo de alguma coisa que mostre que a sua ideia é válida. Uma ou duas linhas de exemplo. Figura, não. Figura é diferente de exemplo. Para vocês entenderem melhor. Eu quero provar que o pensamento ao longo prazo está relacionado ao altruísmo. Eu poderia falar, tipo, ah, um exemplo disso é... Vai, o filme do Homem-Aranha e o personagem se sacrifica por todo mundo. Tipo, isso é um exemplo. Você concorda que é uma coisa muito vaga? Você concorda que é uma coisa que não chama tanto a atenção, que não corrobora, que não ajuda tanto a provar que a sua ideia é válida? Porque uma coisa é você provar com muitos detalhes, falar um passo a passo, falar um negócio, tipo, super detalhado mesmo. Outra coisa, você querer provar com um exemplo mais superficial. Não está errado, mas também você perde a oportunidade de ganhar bastante nota. Vocês concordam? Uma figura seria, tipo, falar de um paisagista Roberto Burle Marx. Isso é real, não sou eu que estou inventando. O Roberto Burle Marx é um paisagista que entende muito de botânica, ou seja, a ciência dos vegetais, a ciência das plantas. E lá no Jardim do Rio de Janeiro, ele plantou uma palmeira chamada Palmeum atalipó, que é uma espécie de palmeira que demora anos para dar frutos. Mas ele fala que isso vale a pena, apesar de seu investimento de longo prazo. Aí um visitante desse lugar turístico perguntou para ele, mas Roberto, por que você está fazendo isso? Você não vai estar presente para ver a sua palmeira crescer e dar frutos. aí ele responde, eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso para as próximas gerações, porque daqui a 10 anos eles vão poder desfrutar da vista bela da palmeira que deu vários frutos e ainda por cima deixou descendentes. Vocês perceberam a sacada? Eu acabei de provar que o altruísmo está relacionado com o pensamento de longo prazo, porque esse paisagista pensou no próximo, pensou em fazer o bem por próximo com uma vontade positiva. Isso que é a definição de altruísmo. Mas ele não está pensando necessariamente em praticar o altruísmo tipo agora, amanhã ou semana que vem. Não, ele está pensando em 10 anos. Isso é longo prazo, com certeza. Vocês entenderam a sacada? Essa aqui é a diferença entre ideia e figura. Mas, infelizmente, as escolas estão ultrapassadas hoje em dia. Eu digo com muita ênfase que as escolas e até os principais cursinhos do país estão falando de tópico frasal, falando que a ideia tem que ser predominante, falando que a figura, ou seja, o fato da realidade que você quer retratar no seu texto tem que ser curto. mas isso é uma baita de uma mentira porque a sua dissertação é expositiva, argumentativa, quer dizer, desculpa, é dissertativa, argumentativa. Você não tem que só colocar argumentos, ou seja, você não tem que colocar só ideias, você tem que dissertar, ou seja, você tem que escrever, 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 detalhar, 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 Tá joia? Isso que é o mais importante. eu uso esse método diferente e deu muito resultado porque em 2013 quando eu prestei vestibular de medicina pela Fundação Vunesp, acabei usando esse método, passei medicina numa pública e em 2016 eu decidi prestar medicina no Albert Einstein de novo. Eu usei esse mesmo método de redação, consegui tirar sexto lugar na primeira fase de medicina. Então é uma coisa que vale super a pena. O que as escolas acabam não ensinando e que eu alerto vocês é que os conceitos hoje em dia ensinados estão muito ultrapassados. Tipo, eles falam que caligrafia é uma coisa obrigatória para deixar a sua redação bonita para você ganhar muito ponto, só que se você olhar o manual do candidato que é o documento oficial que tem as regras os critérios ou seja, o jeito que ele vai corrigir sua redação não fala nada de caligrafia sua letra tem que ser elegível óbvio mas você não vai ganhar ponto a mais se sua letra for bonita você entende? Outra coisa na conclusão você tem que reservar a conclusão ou seja, o último parágrafo para você retomar as ideias anteriores se você usar o último parágrafo para colocar ideias novas tipo as famosas chaves de ouro aquelas frases de efeito para impactar o leitor ou pior fazer uma proposta de intervenção que nem no Enem você vai perder muita nota cara você vai perder nota pra caramba porque isso não é recomendado pelo próprio manual oficial do candidato veja bem não sou eu que estou tirando da minha cabeça esse documento está disponível para o público você mesmo pode consultar e você vai perceber que tudo que eu estou falando bate com o que está escrito nas regras do jogo entendeu? e tem outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é essencial que vocês usem as mesmas ideias que estão na coletânea de textos a escola o cursinho pode falar que não é obrigatório é só para você dar uma inspirada um ponto de partida um erro fatal que eu cometi em 2011 quando estava me preparando para a medicina ainda é pensar da seguinte maneira bom se não é obrigatório usar a coletânea então eu vou tirar tudo da minha cabeça e eu acabei me fudendo no vestibular por causa disso aí teve um dia que eu consultei o manual oficial do candidato e eu fiquei chocado cara eu fiquei espantado porque eu descobri que é sim obrigatório inclusive você vai ser avaliado conforme a sua capacidade de organizar e articular as ideias que estão contidas na coletânea de textos porque veja bem redação é uma matéria de português ou seja o corretor quer avaliar se você sabe ler e escrever não é uma matéria de filosofia ou seja falando de um jeito curto e grosso ele não está nem aí se você tem ideias mirabolantes geniais claro que você pode colocar suas próprias ideias no texto desde que você também coloque você não deixe de inserir as ideias da coletânea de texto beleza? bom e eu acho que é isso a aula de hoje foi mais curtinha foi mais um alerta pra avisar sobre esses macetes esses detalhezinhos que podem fazer toda a diferença no seu concurso porque por bem ou por mal um detalhezinho acaba determinando o seu ano inteiro especialmente se você quer prestar medicina engenharia direito essas áreas mais concorridas porque um detalhezinho uma palavra mais ou a menos que você coloca no seu texto pode fazer toda a diferença porque quem presta medicina um décimo a mais ou a menos pode fazer você deslocar sem posições eu digo isso por experiência própria porque por um décimo eu não passo direto em medicina na Unifesp eu digo direto do terceiro ano do ensino médio por um décimo isso foi suficiente pra me jogar sem colocações abaixo então eu digo com muita segurança que se você estiver nessa situação a mesma que a minha sugiro que você assista o vídeo de novo e preste atenção nos detalhes que eu estou compartilhando com vocês tá joia? se você gostou desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre o método que eu usei pra passar em medicina e que eu afirmo com muita segurança é possível que você também consiga aprender em apenas oito semanas você pode clicar no link da descrição aqui no vídeo você vai ser direcionado pra um conteúdo muito bacana que eu pessoalmente preparei beleza? não esquece de se inscrever deixar o like no vídeo e até a próxima fui ótimos estudos um grande abraço fala galera meu nome é Kleiner hoje eu estou aqui pra agradecer é um cara que é sensacional eu acho que é importante também pra conseguir agradecer o Diogo por todo o apoio que ele me deu nessa trajetória que eu obtive oi eu sou Estélio e posso ser gíria para deixar o nome Nesp de Botucatu é o Diogo Fukuda eu conheci ele através do canal do Youtube dele Diogo Fukuda com o intuito de melhorar minha lata de redação e cara foi algo que deu super certo o Diogo teve um papel muito importante em ambas aprovações que eu tive e um dos motivos foi eu tô conseguindo entrar na faculdade e foi pelo canal do Diogo recentemente eu fiz o vestibular da FAMERP faculdade de medicina de São José do Rio Preto 222 pessoas por vaga muito concorrido mesmo bem mais concorrido que a USP e cara eu consegui um resultado muito bom mesmo uma redação com resultado sensacional algo que eu jamais teria conseguido sem o Diogo eu recebi hoje a ligação de ter sido aprovado na medicina do ABC eu estudava por videoaulas uma dessas videoaulas foi a do Diogo que acabou ajudando bastante porque falava de faculdade ajudava em questões de vestibulares mesmo faltando ali uma semana pra prova acontecer ele conseguiu dar todo um apoio em relação a forma como deveria portar durante a prova então cara minhas notas só melhoraram meu rendimento foi muito muito bom mesmo minha rentabilidade aumentou muito na hora de estudar e cara isso se prova por exemplo eu fui convocado pra final da Olimpíada Paulista de Matemática que ocorreu na Politécnica da USP lá em Pinheiros em São Paulo fico muito agradecida então é um canal ótimo assim pra se estudar e pra conseguir passar um vestibular então muito obrigado Diogo e eu acho que sem você a aprovação não teria sido como foi e cara algo sensacional muito muito bom mesmo jamais teria conseguido ser o Diogo por isso que eu só tenho a agradecer o Diogo valeu Diogão